Ouve o meu lamento, não imaginas o tormento de te ver dizer adeus. Se pudesse escolher, que página apagar, não deixava esta página virar. Olá, eu sou Mário da Costa e você é bem-vindo ao meu canal. Se não está inscrito no canal, convido-o a inscrever-se e ativar o sino para receber todas as notificações. Angola perdeu um dos maiores músicos que Angola já teve. Uma voz incomparável, uma sonoridade distinta, quando ainda tocou nos corações de quem gostava de ouvir uma boa música. Nasceu a 29 de maio de 1986, claro, em Angola, propriamente em Luan. Começou a sua carreira em 2002, quando participou do programa Canta da Rádio Luan. Em 2004, tentou a sua sorte ao participar no programa Estrelas ao Pau, da TPA. Claro, não venceu. Em 2005 e 2016, participou no festival da Canção de Luan. Você acha que ele venceu? Não, também não. Mas ele não desistiu. Voltou em 2010, onde conseguiu arrebatar o prêmio principal. Foi o vencedor do festival Canção de Luan de 2010. Coenayonda tem dois álbuns. Tu vives em mim e Revelação. Teve vários espetáculos. Era adorado por muitos. Suas músicas eram cantadas em todo lado. Até em concursos como Estrelas ao Pau e outros. Porque tinha uma sonoridade que se você conseguisse pegar, praticamente você já passava para outra fase. Porque era difícil imitar essa voz brilhante do Coenayonda. Mas a vida para ele não foi só de felicidades e conquistas. Em 2006, revelou que usava drogas. Propriamente cocaína. Então era cocaína? E esta situação, a qual ele considerava insustentável, deixou a Estrela sem a sua casa, sem seus carros e sem apoio da família. Tendo acilitado o seu afastamento dos palcos e dos holofotes. Tinha revelado ainda na mesma entrevista que ele tentou, lutou com todas as forças. Recorreu à ajuda médica para deixar de usar essa maldita droga. Porém, por negligência, abandonou o tratamento. Mas, por conselhos de amigos, retomou ao mesmo tratamento. Foi aí que decidiu então que aquela era a hora de fazer o tratamento. Foi e fez. Esse tema já foi tão batido, tão falado, que na verdade o que eu quero é que tu converse um pouco conosco dos motivos. Tudo aquilo que aconteceu, nós já sabemos, foi amplamente difundido. Mas hoje, passado um bom tempo, tu tendo refletido, o que é que tu achas que te levou a isso? Primeiro, boa noite, dinamena, os telespectadores também. E obrigado pelo convite. Olha, na verdade, o que me levou e... Chegou a uma altura que há coisas que ficam muito difíceis de se justificar, e acho que já não convém justificar. Foi uma circunstância, foi um momento, infelizmente, de desvaneio, de despreparação, de inexperiência, de alguma ingenuidade também. Droga é o assunto falado em casa? Era o assunto falado? E que Deus também não aprovava. O fundo do poço para ti, quando é que foi? Olha, foi quando eu não vi ninguém ao meu lado, quando eu me senti de pés, mãos, de vida atada, porque há uma situação que acontece, porque eu sou artista e o artista é livre, é à vontade, ver-se numa UTI com enfermeiras a terem de te limpar, porque estou dando um exemplo, claro, porque não tens condições para o fazer, por cadastrar a usar muitas drogas, e não tens força absolutamente nenhuma. Essa mesma pessoa? Eu não sou a mesma pessoa. Em termos de caráter, claro, continua a ser o mesmo, mas... Os dois valores não retiveram-se, não é? Mantém-se até agora. Mas em termos de perfil, eu dei muita coisa. Hoje em dia sou um pouco mais frio, sou muito mais retirado, sou menos espontâneo, não é que tenha perdido a espontaneidade, mas eu sou um pouco mais escolhido, porque hoje em dia tenho muito mais cuidado, sou um pouco mais meticuloso. És mais atento, na verdade. Mesmo, porque deixei de confiar, não é? De alguma forma tu sentiste que desfraudaste a expectativa das pessoas? Para ser sincero e sem querer ser orgulhoso, eu acho que não. Não porquê? Porque eu acho que para se fazer homem, a gente tem que ter caráter, e o caráter é assumir, assim, eu bati com a cabeça na parede, agi muitíssimo mal, eu estou aqui, eu quero agir de forma melhor, magoei algumas pessoas próximas, mas eu sou ser humano, eu sou falho. Foi isso que eu assumi, eu não assumi que era uma estrela que só estava no céu para brilhar. Atenção, eu sou um ser humano. Carneoso. Carneoso, tenho sentimentos. E então eu não acho que tenha defraudado. As pessoas talvez devem ter criado muita expectativa, é normal, mas eu sou ser humano, eu falho. Hoje tu achas que é um assunto que está no passado, no sentido em que achas que a qualquer momento poderá haver uma recaída, estás seguro daquilo que tu queres agora, afastaste-te de alguma forma dos locais, das pessoas que poderiam e que podem, de alguma forma, te influenciar negativamente ou te voltar a levar para esse caminho? É assim, a luta é contínua, atenção. A luta contra a dependência química não é uma luta de anunciar eu venci, eu estou curado, eu estou limpo, como se diz, e mal, não. A experiência que eu passei e o que eu usava, em termos de ser tóxico, é realmente um bocadinho também complicado e mais complicado que outras coisas e tem que ter realmente muita precaução. Então, era cocaína. O que eu usava, era a única coisa que eu usava, claro, apesar de fumar cigarro, normalmente, e tudo o resto. A lição que tu tiras de toda essa situação? Olha, é que... Ou lições, não é? Mesmo, muitas, mas a mais importante é... Quem pensa estar de pé, acalteira-se para que não caia. Porque nós estamos em pé, estamos de pé, sentimos-nos muito firmes, muito concisos, muito seguros das pessoas que nos rodeiam e esquecemos que podemos... A qualquer momento, não é? A qualquer momento, tropeçar, cair e... Só que o mais importante é sermos nós a nos reerguermos, não é? Porque depender muito das pessoas é muito... Às vezes não dá certo. Mesmo. No meu caso, não deu. Após daí, ele desapareceu, até que... No dia 18, a platina Elaine publicou de que ele estava internado há mais de uma semana em condições delicadas. No dia seguinte, nesse caso, o dia 19, a mesma fonte publicava a sua morte. O Eno Ayonda, de 33 anos, acabou por falecer no hospital Américo Boa Vida, onde ficou internado mais de uma semana. Boa tarde, sou o Helio Cristóvão, repórter do Platina Elaine. Falamos em direto, a partir daqui do hospital Américo Boa Vida, onde se deu o passamento físico do artista Coen Ayonda. Neste momento, os restos mortais do músico encontram-se na morgue do referido hospital. Vamos agora falar com o pai do mesmo. Falar muito boa tarde, ilustre. Boa tarde. Muito obrigado pelo gesto. Nós não temos muito o que falar, não é? É só comunicar. Queremos dizer ao mundo angolano, artístico em particular, e o povo em geral, o cantor do Coen Ayonda, acabou de falecer às 13 horas. Portanto, quando nós estivemos aqui até as 12h30, finalmente, quando saímos para ir comer qualquer coisa, ele acabou por sucumbir. O Coen Ayonda deixou-nos um legado que nunca esqueceremos. Música escolhidas a dedo, escritas com prazer. Amor, músicas que ficarão para sempre. Como Tu Vives Em Mim, Isabel, Meu Anjo, e outras que talvez você conheça. E se conhece alguma das músicas que te encantou, que ficou no coração, escreve aí nos comentários. Vamos relembrar de uma forma positiva, essa que foi um dos melhores, se não o melhor, da nossa praça musical. Música... Música... Estou disposto a fazer o que for, mas de vontade é amor, Música... 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 Uma vez que eu vi o Coen no dia 10 de janeiro, o último casamento que o Coen atuou foi no dia 10 de janeiro. Ele dali, o Coen já não atuou em nenhum casamento de ninguém. Quem vier para aqui, porque o Coen cantou no sítio X, cantou no sítio Y, é tudo ao drabifo. Ele só cantou no dia 10 de janeiro, já não tornou a cantar. Em tão pouco espaço de tempo, ele conseguiu nos dar tanta presença, tanta humildade. Se eu ouvir as entrevistas do Coen ao Onda, a Onda poderá sentir o grau de humildade e de conhecimentos que uma pessoa tão jovem já tinha para partilhar com as pessoas. Quer dizer, porque a música acaba por ser um sentimento que facilite, que facilite sobretudo a prosperação de uma pessoa, mas também não perdoa os que não sabem fazer. E penso que é unânime a opinião sobre o Coen ao Onda. Obrigado, Coen, por ter me dado essa facilidade de ter conhecido, o privilégio de ter me conhecido e ter partilhado consigo alguns palcos, algumas atividades e, sobretudo, lições de humildade. Obrigado, Coen. O Enayonda estará aqui sempre entre nós. Bom, até lá. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí